Colocamos em votação os demais itens do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação de todos os itens do bloco. Portanto, concluída a votação de todos os itens que estavam previstos para a data de hoje, eu declaro encerrada a reunião.